Tu não corre pra minha mãe usar roupa de grife, yeah Cês tão falam fuck the police, yeah O jogo vira e ainda eu acredito, yeah Eu prometo que cada noite foi uma dormida, yeah Não foi só mais uma casa perdida, yeah Nem que isso curte a minha vida, yeah Esses manos só tão querendo se trapistar, yeah Mas meu corre é bem diferente, yeah O foco vem minha mãe se orgulhar, yeah Carro do ano eu vou te dar Uma casa na praia com vista para a beira mar E cada vez que a senhora chorar Eu vou tá do seu lado pra solar e me enxugar, yeah Tu não corre pra minha mãe usar roupa de grife, yeah Cês tão falam fuck the police, yeah O jogo vira e ainda eu acredito, yeah E prometo que cada noite foi uma dormida, yeah Não foi só uma casa perdida, yeah Nem que isso curte a minha vida, yeah Lembro a senhora ia trabalhar Mas sempre deixava um recado Filho eu te amo, que Deus te abençoe Cuidado com quem sempre tá do seu lado Nunca foi só uma causa perdida Sempre enfrentava a hora temida Sempre mostrou que a vida não é fácil E que você era minha melhor amiga Tchau 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 Tchau